Fala nação Ombro Negra! É gente, ganhamos do time de Elite Domingo 2x0, com direito até a gol do filho de Kleber e aí quinta Libertadores, com toda aquela confusão novamente pra entrar no Engenhão com aquele assalto que é o estacionamento, 25 reais mas parecia que a semana ia ser perfeita 3x0 sobre o Olímpia, tudo certo, fatura liquidada até que o Flamengo consegue tomar 3 gols nos últimos 15 minutos de jogo mas eu não fico remoendo empate e derrota não até porque o Fly ainda é líder do grupo e tirando a presepada do final foi o melhor jogo do ano do Mengão voltando o Léo Moura, pra mim é o time titular do Flamengo e agora vamos falar novamente de Carioca a gente encara agora o Friburguense e sem o Ronaldinho Gaúcho que foi expulso sem o David e o Love que sentiram a coxa e ainda sem o Léo Moura que só deve voltar a treinar no início da semana com esses desfalques vamos ter que aguentar o trio provocador de infarto o sono do Diego Maurício o cabelo de miojo do Galhardo e o maratonista Neguerba mas nada que os comprimidinhos de Rivotril não resolvam vai dar tudo certo, o Mengão vai ganhar mas com essa galera na frente eu vou apostar em 1x0 o gol do Bottinelli e por favor, se alguém der um sumiço nesse trio me avise pra eu preparar a festa vai pra cima deles, Mengô!